Jogador diz sim ao Flamengo e simplesmente essa contratação vai ser a maior compra da história do clube de regatas do Flamengo. Fala nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que tá chegando aí, parei, hein? Parei de gravar o vídeo porque você vai se inscrever. Se inscreveu? Então vamos continuar com as informações. Não deixe de se inscrever nesse botão aqui que tá aí embaixo. Clica nele, a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. A sua inscrição é muito importante pra ter você aqui junto com a gente. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e não esquece do seu like não porque ajuda pra caramba. Hoje é dia de Mengão e hoje é dia de você se cadastrar também na Bete Nacional. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado porque a Bete Nacional tá com cotações imperdíveis. Então não dá mole não, já faz seu cadastro 100% gratuito na Bete Nacional e aí você pode fazer a aposta a partir de R$1,00 apenas. Você começa a fazer sua fé por R$1,00 e vai aumentando, vai aumentando e tudo via pix muito rápido. Ah, lembrando que a Bete Nacional tem o Aviator, tá? O jogo do momento aí. Bom, vamos falar sobre essa maior compra da história do Flamengo. Tem festa na favela, tem nota de repúdio aí de time rival do Flamengo. Tem sim ao Mengão, tem Gerson chegando aí na segunda-feira. Vamos começar então falando sobre festa na favela porque o Flamengo conseguiu aí de fato a liberação pro jogo contra o Havaí ser mudado pra sair de domingo para o sábado. 4 horas da tarde vai ser esse jogo então pra quê? Pro Mengão poder comemorar com os seus torcedores, desfilar com a taça na Presidente Vargas e fazer aquela festa junto com a nação rubro-negra. É claro que a gente vai tá lá fazendo essa cobertura pra vocês. Então é por isso que é importante você se inscrever porque tem muito conteúdo aqui pra vocês no canal Tudo Pelo Flamengo. Então o Flamengo confirmado, vai fazer seu desfile aí no domingo com as taças, né? E no sábado, 4 horas da tarde, vai enfrentar o Havaí pelo Campeonato Brasileiro. Última rodada vai ser inclusive o jogo de despedida do Diego Alves e do Diego Ribas também. Então final de semana movimentado aí pra vocês, pra gente poder tá trazendo todos esses melhores conteúdos. Só que nem tudo é festa, né? Nem tudo é festa, porque o Havaí soltou uma nota e detonou a alteração da data do jogo com o Flamengo. Já falou que não teve respeito com os torcedores e tal. Enfim, o Havaí está no direito deles de reclamar e na nota tá falando o seguinte. Abre aspas, o clube não foi consultado em nenhum momento, mas em razão das especulações ao longo da semana, antecipou-se e informou ser contrário à antecipação do jogo. No entanto, a CBF e a emissora detentora dos direitos usaram a prerrogativa de mudança de data em razão do pedido do clube mandante. O Havaí lamenta a alteração que demonstra pouco ou nenhum respeito aos torcedores que se programaram para a viagem e se sentem lesados com a decisão e que prejudica o planejamento logístico do clube organizado com a devida antecedência para os fins de transporte aérea e hospedagem de sua delegação. Cara, eu até entendo um pouco o lado do Havaí, mas aí o meu ponto de vista que eu entendi aqui. A questão do Havaí reclamar pela logística dele próprio, eu acho que não é muito para isso. Porque o Havaí já está rebaixado para a segunda divisão. Ah, Marquinho, mas aí tem a questão da logística, avião, hospedagem. Cara, até onde eu sei, quando tem esse tipo de mudança assim, o Havaí não vai ser lesado, porque o Havaí não tem culpa. Então a CBF e tal que resolveria isso. Agora, a questão dos torcedores, eu até concordo com o Havaí, porque se não foi avisado e ninguém ficou sabendo, os torcedores acabam sendo mais lesados. Então a questão dos torcedores do Havaí que vêm para cá seria o fato também de ter uma conversa, de resolver. Enfim, é uma situação esporádica, diferenciada, que não acontece direto, de pedir mudança. Pô, então assim, acho que cabe um pouquinho do bom senso também, mas eu entendo o lado do Havaí. A gente está trazendo as informações aqui para vocês. Bom, vamos falar aí sobre o sim do Augustinho Rossi ao Mengão. É isso mesmo, o goleiro já vai poder assinar um pré-contrato com o Flamengo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E com isso, o Flamengo já acertou verbalmente com o goleiro Augustinho Rossi. Informação aí do jornalista Vene Casagrande, que o Flamengo já tem um acerto verbal com o Rossi para o vínculo que vai ser assinado até 2025. O que acontece? O Flamengo vai tentar antecipar essa vinda do jogador. O jogador quer jogar no Flamengo, o Flamengo quer o jogador. O Flamengo já se acertou verbalmente com o jogador, agora falta o Boca liberar e facilitar para que o Boca tenha uma compensação financeira. Está tudo certo entre o Flamengo e o Rossi e receber logo o jogador aí na pré-temporada para fazer a pré-temporada junto com o Kudo. Apesar do Flamengo ter o Santos, o Flamengo quer o Augustinho Rossi, vai trazer o Augustinho Rossi porque nem o Diego Alves vai renovar e o Hugo muito provavelmente também vai sair. Então assim, o goleiro já disse sim, quer vir para o Megão e muito provavelmente aí em janeiro a gente já vai poder contar com o Augustinho Rossi. Bom, entrando no mercado da bola, está agitado demais, por isso que é importante você se inscrever aqui no canal, para você sempre ficar ligado aí e trazer sempre as melhores informações para vocês. A maior compra da história do clube de regatas do Flamengo vai acontecer com o Gerson, é isso mesmo? O Olympique pediu alto, mas o Flamengo está disposto a fazer aí, fazer do Gerson a sua maior compra. É praticamente, é um nome praticamente consenso de todos os rubro-negros dentro hoje do Megão. O Gerson, inclusive, muito provavelmente está chegando aí na segunda-feira pela manhã e a gente vai estar lá para fazer a cobertura da chegada do Gerson. Por isso que é importante você se inscrever aqui no canal, é muita coisa, muito conteúdo para vocês o tempo inteiro a gente não para. Então provavelmente o Gerson está chegando em formação aí do Júlio Miguel Neto na segunda-feira, 6h15 da manhã no Galeão e a gente vai estar lá para fazer essa chegada. O Aerovapo, é isso mesmo? Aero Gerson, como queiram. E a gente vai estar lá para fazer essa chegada. Então o que acontece? O Olympique pediu cerca de 20 milhões aí de euros para o Flamengo para poder contratar o Gerson. O Olympique comprou o Gerson do Flamengo por 25 milhões de euros. O Olympique ainda tem uns valores para acertar com o Flamengo dessa compra dos 25 milhões aí de euros. Cerca de 6,5 milhões aí de euros o Olympique ainda tem para pagar o Flamengo. O que o Olympique quer? Quer recuperar esse investimento que foi feito pelo jogador. Só que aí o Olympique pediu 20 milhões de euros. O jogador, quando o Flamengo vendeu, estava mais caro. Agora o jogador está mais barato e valorizou por conta dessa situação toda. O Flamengo ainda vai lucrar nessa situação cerca de 5 milhões de euros. Porque o Flamengo vendeu por 25, vai comprar por 20 milhões de euros, vai abater 6,5 que ainda falta. Ou seja, o Flamengo vai desembolsar na casa dos 13 milhões aí de euros. Com isso, 20 milhões de euros hoje, na cotação atual, são cerca de 103,6 milhões de reais. Então isso, o Gerson vai ser sim a compra mais cara da história do Flamengo. Mas o Flamengo ainda vai sair em vantagem e vai repatriar o Gerson. Provável o contrato do Gerson gira em torno aí de 5 anos. É isso que o jogador vai vir para ficar e vem para ser feliz. Inclusive, ele já até se despediu lá dos companheiros do Olimpícico. Já saiu lá a informação de que ele já se despediu. Já está liberado para vir a partir de sábado aqui para o Brasil. Mas a informação do Júlio é que ele chega na segunda-feira, 6 e 15 da manhã. Eu ainda acho que pode ter uma reviravolta nisso aí. E o Gerson chegar aí no domingo para comemorar junto com os companheiros. Bom, continuando falando sobre o mercado da bola. Quem está cavando uma vaga no Flamengo novamente aí é o Balotelli. O Balotelli está cavando através do seu agente. Mandou a Real aí e deixou a nação ombro-negra meio agitada. É o Balotelli que é agenciado pela Rafaela Pimenta. E ela conversou exclusivamente com o GE. A empresária do atacante trouxe informações sobre a negociação que aconteceu lá em 2019 entre o jogador e o clube carioca. E deixou em aberto aí que ele pode jogar hoje no Flamengo. Ela falou o seguinte, abre afras, o pessoal do Flamengo esteve no meu escritório. A gente chegou a se encontrar em Mônaco, a gente se reuniu, a gente teve muitas conversas. Mas não era o momento para as duas partes. Essas coisas acontecem. Mas em vez da gente falar de como é que foi, eu lanço um desafio para dizer. Vamos ver como é que vai ser? Por que não levar a ele agora? Uma das coisas que eu adoraria ver na vida era o Balotelli jogando no Flamengo. Disparou a Renata aí. Rapaz, eu quero... A Rafaela, quer dizer, quero perguntar para você, torcedor rubro-negro. Você acha que o Balotelli hoje teria vaga no Flamengo? Seria um jogador importante para o Flamengo em 2023? O que você acha, torcedor? Comenta aqui embaixo. O seu comentário é muito importante aqui para o nosso canal. Beleza? É isso, quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você sempre estar aqui junto com a gente fazendo esse canal. O melhor canal do mundo, crescendo cada vez mais graças a você. Então se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve agora nesse botão que está aqui embaixo. Clica nele, a sua inscrição é muito importante. Assiona o sininho da notificação. Compartilha também nas suas redes sociais. É muito importante. Deixa o seu like, não esquece não. Lembrando que a partir de sete e meia a gente vai estar na Flazueiro TV com a transmissão Juventude Flamengo. Então está boa aí para quebrar. E mais tarde tem mais vídeo aqui para vocês também. Então vamos com tudo. Faça seu cadastro na Bet Nacional. Primeiro link aqui também. Não esquece não para você já fazer os seus jogos nas melhores cotações. Tamo junto! Saudação, Rio Brunelho. E aí